Oi, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe uma dica bem interessante, como que a gente faz pra riscar no feltro preto. Se for pra fazer olhos, olhinhos assim, ó, como esse desse trabalho, ele bem pequenininho é muito difícil de cortar, de riscar e de cortar. Aí eu vi uma dica no Facebook, até queria, se alguém souber o nome da pessoa que deu a dica, num grupinho de feltro, pra eu colocar aqui na descrição, que eu gostei muito da dica e agora eu não consegui achar quem que é a pessoa. Então é assim, pega talco, talco de bebê mesmo, e ó, a gente carimba o feltro. É uma ideia fantástica, ó. Olha só como fica. Se for miudinho, melhor ainda, olha só. Aí depois fica bem facinho de cortar, porque ele marca bem. Aí, depois, terminou, cortou, só bater, sai direitinho e a peça ainda fica cheirosinha. Olha só como que sai. E a gente faz no avesso também, a parte da frente fica perfeita, fica intacta. É isso, eu espero que vocês aproveitem essa dica, que façam também. Se gostaram do vídeo, dá um joinha. E se alguém descobriu o nome da pessoa, me fala que eu ponho aqui na descrição do vídeo, tá bom? Beijinho pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!